Outra coisa que eu queria saber de você, assim, você falou sobre, o Peixe falou fora do ar o lance do futebol brasileiro, sua relação e tal, eu queria saber realmente o que você curte do futebol e tal, enfim, e que você falou, pô, eu queria trabalhar com alguma coisa, assim, com a produção de conteúdo, enfim, estando na frente das câmeras também, mas necessariamente a frente do esporte, falando sobre futebol, era o seu objetivo principal ou isso aconteceu um pouco por acaso? Cara, não, aconteceu totalmente por acaso, quer dizer, por acaso é forte porque o Desimpedidos eu mirei no Desimpedidos, né, mas eu não cresci falando, pô, vou trabalhar com esporte, eu gostei, pô, eu já gostei muito mais de futebol do que eu gosto hoje, eu acho que é uma consequência de começar a trabalhar com futebol, tá ligado? É, e eu acredito que se algum dia eu sair do futebol, eu vou, eu pensei isso hoje, cara, eu pensei que eu tenho oportunidades muito loucas, assim, na vida, assim, e principalmente no meio do futebol, né, e contatos muito loucos e conheço pessoas muito grandes e, pô, tava hoje na Nike falando sobre a chuteira que vai sair, vendo coisas que ninguém viu. Que da hora. E aí eu, só que eu, 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 talvez eu não valorize tanto quanto eu um dia vou valorizar depois que acabar, sabe? Pode crer. Que aí eu vou, talvez eu volte a ter o carinho pelo futebol que eu tinha quando, que eu não tinha quando eu, que eu tinha quando eu não trabalhava, isso, isso, e aí eu falo, caralho, isso, eu vivi isso, né? É, eu tava na, na Nike, eu tava no, no, eu lembro que eu falei a, aquela camisa do Corinthians que, pô, sou palmeirense, mas, aquela camisa do Corinthians que, do Japão, sabe? É, pô, eu vi muito antes de sair, e aí eu falei pros meus amigos assim, mano, vem uma camisa do Corinthians aí, pera, isso. Mandou um spoiler. Como é que você sabe, mano? Eu falei, tenho até amigos que são, mas vem aí, mano, se prepara aí, pô, é muito louco isso. Então, então é isso, eu, 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 desde pequeno eu era muito de, de, de assistir futebol, assim, e eu acho que, eu tenho uma teoria que eu até falei com o Bira recentemente, que o Bira é santista, né? Então, por mais que esteja agora na final, tá passando por momentos não muito agradáveis. Eu falei, cara, eu tenho a teoria que, é, a, quanto, pô, eu posso falar pra palavrão normal, né? Pode, pode, com a vontade. Quanto mais... Depende, a gente vai avaliar se o palavrão... Você avalia, então. Quanto mais fodido for o time, mais a torcida vai abraçar, muito, assim. Com certeza, com certeza. Então, hoje a torcida do Palmeiras, você vê que, assim, apoia, quando, sente que, então, quando que vai apoiar? Agora que perdeu o primeiro jogo, no segundo jogo vai ser uma puta festa, porque precisa apoiar. Fica blazer, né? Então, a vitória perde o sabor do acaso, né? É. É o óbvio, então você meio que... Cara, mas isso da torcida é, é muito fato, o, o, a sequência das coisas, quando um time cai, por exemplo. Você, como vascaíno, sabe que a torcida do Vasco é apaixonada mesmo. É. Porque, meu, se não for apaixonado, larga a mão, assim. Exato. E o, 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 isso do, do Palmeiras hoje, eu lembro muito do São Paulo, da, de 2005, 2010, assim. Que é essa, é essa sensação de que o título não é mais um prazer, é uma obrigação. Sim. Com a diferença que o Palmeiras ganhou, acho, umas três vezes mais títulos que o São Paulo ganhou entre... Claro que não. Claro que não. Claro que sim. 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 Claro que não. O São Paulo ganhou o Mundial. Mas o... Eu evitei. É, eu evitei tocar nesse assunto. É, eu evitei tocar nesse assunto.